Seminovos Outlet, sempre trazendo a melhor oferta pra você aí de casa, especial de Natal, certo, Dolfi? É isso mesmo, Tatal, Vale Shop TV e Seminovos Outlet sempre tem ofertas exclusivas pra você, além de carros com muito preço bom, ainda tem IPVA, cortesia pra você, do ano que vem, presentão de Natal da Seminovos Outlet. Vamos pras ofertas! Se você está procurando um carro compacto e completo, acabou de encontrar, lindo Ford Ka 1.0 2013, completão, 27,900 e presente de Papai Noel, IPVA 2022. Agora, se você procura um carro pra sua família, você acabou de encontrar, isso mesmo, uma linda Tucson 2013, completona automática de 48,900 por 46,900 e IPVA 2022, presente de Papai Noel. Já deu pra perceber que ofertas exclusivas não faltam por aqui, Volfi, vem cá, qual que é o endereço? Avenida Cichotombrian, número 150, em Taubaté. É Seminovos Outlet! Seminovo de qualidade, é aqui!